Comunidade velha, solte a voz que vem do seu coração. Carabal não recorreu, carabal não recorreu, carabal não recorreu, carabal não recorreu, entrando o clima, deixa falar. É isso aí. Valeu, comissário. É isso aí. Olá, turma, boa noite, a gente está aqui no ensaio, já deixa falar ao vivo. A chuva passou, o ensaio vai começar. Espalha para todo mundo, espalha para geral, que a gente está ao vivo aí. Bora, nossa, vamos lá. Está forte, Aluí. Alô, mestre, mestre Pinho, meus diretores, Maurício, toda a nossa comunidade. No clima, mãozinha para cima aí todo mundo. Ufa esse cavaco aí. Bora no clima. Pinho de Menezes, que honra ter você conosco. Vamos juntos. Com todo o nosso carro de som guerreiro. Vamos fazer o maior carnaval, o carnaval da nossa vida, hein. Vamos que vamos. Alô, ligados no carnaval. O bicho vai pegar. Eu quero ouvir a voz que vem do coração. A voz que vem do coração é de vocês, bateria. É agora que ela vem. Solte a voz. E vem do seu coração. Pode ser a melhor, o carro som pode vir também. O pitch também, hein. Bora. Solte a voz. E vem do seu coração. Pode ser a melhor. Solte a voz. E vem do seu coração. Esse é o clima de campeão, meu povo. O sonho vai virar realidade. Nessas aqui. Vamos lá. Vamos. Vamos subir. Deixa o meu sonho. I, I, A, 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 S, I. Portal da Amazônia. Foda, deixa eu falar. Chegado. O sonho virou realidade. Pode morir. Virar o meu filho. Deixa eu falar. Eu te amo. Te desprocamos. Meu grande amor. Voltou. 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 Essa aí foi cancelada e voltou. A chuva passou. Não perder a noite. A escola decidiu fazer. O que a gente está transmitindo aqui pelo Instagram. Você que é o maior cantor do Caravão do Norte. Eu estou nessa honra de estar no seu lado. E o seguinte. Para a comunidade. Papagaio da cidade velha. Vem na palma da mão do Carimbó. Tcha, 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 tcha. Vou andar a mão do Carimbó. Tcha, tcha. Oh, e deixa eu falar. Chegando. Canta comigo e diz O sonho virou realidade Deixa eu falar Eu te amo Me proclamo É o grande amor Escola querida Aralda minha vida E o sonho já beijou Eu tô com a palavra passada O salão é que vai apurar É o momento que vai dentro do Marajó Marajó Vem chegando A divina da cidade velha Solte a voz E vem do seu coração Carabal não é bom Canta minha família Pode ganhar Carabal não é bom Carabal não é bom Carabal não é bom Carabal não é bom É a perna preta, cendeiro de careta, na vitória conquistar Marajó era um cantor de brincadeira, sai curtindo ou deixa Deixa a palavra e conto, quando nós vamos passar O samba é que vai ecoar, é tanto que na ilha de Marajó Marajó, é o idade de Chacoacá, o banqueiro de Goiá No seu marido caribó, companheiro do banqueiro É de brinco de plantura, tá na água dessa gente E de bora, perna preta, o banqueiro de Goiá Eu já disse que tem, bora de goiá, tem sim E sem sair, eu vou rodar, querendo o banqueiro Chama pra perequete, chama pra fazer O samba é que vai ecoar, é tanto que na ilha de Marajó Marajó, é o idade de Marajó E sem sair, eu vou rodar, querendo o banqueiro Chama pra perequete, chama pra fazer O samba é que vai ecoar, é tanto que na ilha de Marajó O samba é que vai ecoar, é tanto que na ilha de Marajó Faz a festa no terreno Aceite a fogueira Alumina pra dinheiro O mar marado, trouxe do Icarapé Na sua bandeira, no sul, o boleto Canta, 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 canta e febre na bacena O que o papai caiu, já vou trocar Eu acho que nós estamos chorando Eu tenho um trato que está com a vontade O que conduz a minha arte E nos faz meditar Esse manda sua tradição Nós só temos o meu cabra E com a mão escola A metade em lugar O que é que é doido? Já tem a perda Sem beira de careta, dá-lhe para conquistar Parajumara no café de brincadeira Se a continuar, vai de repente te deixar falar Carabal não derrubou, é bom, não derrubou Sem beira de careta, dá-lhe para conquistar Parajumara no café de brincadeira Com o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Deixa o valor, enquanto Quando dá para o passar, o samba que vai embora É o apuc da ilha do mar Parajumara no café de brincadeira Com o que eu quero te olhar Música do caribó Parajumara no café, vai de repente te aburra Calma, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Deixa o valor, vai de repente te deixar falar Carabal não derrubou, é bom, não derrubou Sem ser o valor, quero mexer Carabal não derrubou, é bom, não derrubou Informe e dupou, canstei damakerndi também Vou levar emاضintérieur E o senhor, o senhor, o사가, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Bandeiro, ramalando, dançando em galáquia, da sua boeira, da sua unilher. Eita que amor do dente, que não está em vez de dar parceiro, o papai do liso abonçou no cabelão. É assim que a minha cidade, que conduz a minha arte, e nos faz esperança. Eu não sei o que a minha cidade, que não está em vez de mim. Então cante-lhe o seu lar na manhã, de tudo sobrou. Carabalho, 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 carabalho Carabalho, carabalho Carabalho, carabalho, carabalho Carabalho, carabalho, carabalho 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 Música 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 Iris João Marcos Se junta Ao estandarte de ouro Picos de Menezes Vamos fazer família, sem dúvida nenhuma O maior carnaval em nossas vidas O próximo Sexta-feira A gente vai emigrar esse ensaio pro Youtube também Pode acreditar Que o seu é a melhor realidade Obrigado por acompanhar O Ligado do Carnaval O canal do Carnaval Paraense Valeu